Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida que eu recebo demais na Papelai, principalmente que a gente ia atacar disso. Então, assim, eu acho que está entre as três perguntas mais perguntadas, que é, eu compro variedade ou eu compro quantidade? Então a gente vai conversar sobre isso. E se você gosta de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que ajuda muito e compartilha com quem tem essa mesma dúvida. Antigamente, muito se falava de começar com quantidade, porque você podia viralizar na internet de uma hora para outra. E aquele produto não ter mais estoque. Isso realmente acontecia e era possível. Só que hoje em dia, se eu pudesse dar um conselho para vocês, se está começando o seu e-commerce, se está começando a vender online, se está começando a vender para os seus vizinhos e amigos na sua região, é aposte em variedade. Eu sei que quando a gente começa, existe uma dificuldade muito grande em definir nosso público-alvo e entender o que as pessoas vão consumir realmente. Qual aqueles produtos ali que você está vendendo, qual deles faz mais sentido para o seu público? Qual que vai sair mais? Porque é muito natural que a gente se experimente no que a gente consumiria. Mas a gente não precisa pensar nessa, a gente tem que pensar no outro, tem que pensar em quem vai comprar. Se você tiver mais variedade, 3 a 5 itens de cada coisa, mas vão colocar aí 10 variedades com 3 itens cada um, você vai conseguir medir o que vai sair mais e o que vai sair menos, de acordo com o público que você vai vender, tá? Isso faz total sentido, gente. Por quê? Quando eu comecei a papelaria, isso foi dando um exemplo meu, tá? Eu comprei um monte de coisa picadinha. Por quê? Eu precisava de variedade. Na minha cabeça era o que fazia sentido, e realmente hoje em dia faz sentido. Eu precisava de variedade. E eu precisava entender o que as pessoas iam consumir. Porque pra mim, era muito lógico que eu consumiria caneta. Na minha cabeça, eu tinha que ter só caneta, porque eu ia consumir só caneta. Eu sou uma pessoa que consome muita caneta em papelaria, né? Então fazia sentido. Será que eu falei assim, gente, tá? Mas será que vai ser sempre assim? Será que as pessoas que eu convivo também vão consumir? E dito e feito, gente. As coisas que eu mais vendi quando eu comecei a papelaria foi marca-texto e clipezinho. Aquele clipe de papel foi o que eu mais vendi. Agora pensa se eu tivesse focado só em comprar um monte de caneta. Ele ia ter um estoque enorme de caneta parado, porque eu estaria pensando em mim, e não no que meu público consome. Então é, observe primeiro o seu público. Eu sei que parece difícil, mas tipo assim, olha só. Eu convivo com pessoas que são estudantes. Estudante usa marca-texto, caneta, post-it, essas coisas. Então eu vou comprar um pouquinho dessas coisas, mas eu vou comprar também um pouquinho de lápis de cor, um pouquinho de cola, um pouquinho de corretivo, um pouquinho de coisas que fogem do tradicional. Então assim, você ter esse pouquinho, você vai conseguir moldar e entender o que faz sentido para as pessoas que vão consumir de você. E essa viralização aí na internet, ela já não acontece de uma hora para outra, tá? Existe uma construção. E durante essa construção, você já consegue moldar o que o seu público vai consumir com mais frequência. O que as pessoas vão comprar de você mais fácil. Esse mito da quantidade, ele é ali da época de 2015, quando os e-commerce estavam começando a fluir. Quando as pessoas estavam começando a confiar na compra. Isso há muitos anos atrás. Isso não acontece mais hoje em dia. As pessoas já confiam no e-commerce de boa. Então, esse comportamento mudou. Então, o comportamento muda. A gente, como empresário, precisa analisar, entender e encaixar no que faz sentido. Um conselho, compre de 3 a 5 itens de cada. Depende muito do quanto você pode investir e do tamanho da sua empresa. Agora, se você for uma loja física, a coisa muda um pouquinho, né? Porque você precisa fazer um estoque visualmente falando para o seu cliente. Então, às vezes, quantidade faz um pouco mais de sentido, mas não perdendo a variedade. Um exemplo, se eu fosse comprar caderno, eu compraria 5 cadernos de cada. Então, eu tenho que expor um e ter estoque, né? Para os demais. Se eu fosse comprar uma caneta, eu comprei a caixa fechada de caneta, com 20 canetas, com 10 canetas, 12 canetas, geralmente, que é o que faz mais sentido. Loja de roupa. Se fosse física, tá? Eu também compraria 5 camisas, né? Ou 2 de cada tamanho, por assim dizer. 3 de cada tamanho. Porque é uma demanda diferente. Principalmente, dependendo do local que você vai estar, você vai precisar investir em quantidade. Se você está num polo de venda, igual a gente tem aqui na cidade, a gente tem laranjeiras, que é assim, tem muita loja para dar e vender e distribuir, tem loja ali. Ali você precisa investir um pouquinho mais em quantidade e não tanto em variedade. Em vez de você ter 10 itens variados, você pode ter 7, né? Só que eles em quantidade maior. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, que vocês conseguiam entender mais ou menos como flui essa parte de variedade e quantidade quando se trata de uma venda online e quando se trata de uma venda física, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!